Nesta quinta-feira dia 16 às 20 horas não perca um show beneficente ao vivo e de casa com Tiago Prado e Erivelton Odesto com muita moda sertaneja e em prol da casa de acolhida Isabel Soler que acolhe os nossos idosos e estão precisando muito de nós. Vamos nos unir, acompanhar ao show e compartilhar muito. Durante as apresentações você poderá fazer a sua doação, então não perca, é nesta quinta-feira. Mas se preferir já pode fazer a sua doação antecipada através deste QR Code ou acessando o site www.solidarios.org.br. Para assistir a este grande show ao vivo, basta você entrar no Facebook do Erivelton Odesto e o canal NBS estará retransmitindo para você. Vamos estar nesta quinta-feira eu, Tiago Prado e o maestro Erivelton Odesto fazendo uma live a partir das 20 horas em prol da casa de acolhida Isabel Soler. Faça parte desta corrente do bem. Valeu gente, conto com vocês a audiência. Vamos lá, vamos colaborar. Fala galera, tudo beleza? Aqui é o cantor Erivelton Odesto e eu quero fazer um convite especial para vocês. Quinta-feira, às 8 horas, Erivelton Odesto e Tiago Prado no canal NBS. Vamos fazer uma live em prol da casa de acolhida Isabel Soler. Quinta-feira, às 8 horas, dia 16 de abril. Nossos idosos estão precisando da nossa ajuda. Bora compartilhar, gente. Assiste aí no canal NBS. Agende aí, é nesta quinta-feira, dia 16 de março, às 20 horas. Especial Tiago Prado e Erivelton Odesto, ao vivo. Show beneficente em casa.